Boa tarde a todos, o meu nome é Salima Reham Tula, sejam bem-vindos à primeira sessão de três sessões que nós temos organizadas pela Biblioteca de IHMT, em parceria com o ISCUTEIOL, Instituto Politécnico de Beja e Instituto Politécnico de Santarém. Estas sessões são realizadas no âmbito da Semana da Ciência e da Tecnologia, promovida pela Ciência Viva. A nossa primeira sessão desta semana é dedicada ao Arquivo.pt, o nosso orador convidado é o Ricardo Basílio, o Ricardo é curador digital e formador no Arquivo.pt, um projeto de formação para a Ciência e Tecnologia, portanto ele é formador do Arquivo.pt desde 2018 e membro do Content Development Working Group do International Internet Preservation Consortium, mestre em Ciências de Documentação e Informação pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, trabalhou na Biblioteca de IHMT da Fundação Carlos Tupo do Benquia e no Centro de Documentação e Doutoramentos de FCSH Nova. Integrou a infraestrutura Rocio para as humanidades digitais e a sua área de interesse é a preparação digital. Isto é assim, durante a apresentação, quaisquer questões que tenham podem ser colocadas no chat e pronto, depois o Ricardo irá respondê-las. Pronto, Ricardo, passo-te a palavra, podes começar a discussão e obrigada por ter receito o nosso convite. Eu aqui agradeço este convite, é uma oportunidade mais uma para dar a conhecer o arquivo e sobretudo de motivar as pessoas nos diversos contextos a participarem neste processo que é eminentemente colaborativo, que é preservar a web. Na apresentação foi referido que eu pertencia a um grupo internacional. Eu pus isso na nota biográfica precisamente para acentuar este aspecto que a preservação da web, dos conteúdos publicados na web, é necessariamente colaborativa também a nível internacional, só para vos dizer que este grupo de pessoas que trabalham em arquivos da web, todos os anos escolhe um tema e sobre esse tema fazem uma recolha seletiva de páginas web. O próximo será sobre a arte urbana, em que vamos procurar recolher páginas de sites de arte urbana em todo o mundo, cada um nos seus países. E porquê é que fazemos isto nós, curadores da web? Que é precisamente para aprendermos a melhor forma de capturar, de preservar estes conteúdos que são publicados num ambiente tão especial e movidíssimo como é o da web. Portanto, a todos os níveis há esta perspectiva de que é necessário colaborar, é necessário aprender como se faz, como se pode fazer melhor. E este pode ser também um enquadramento e uma motivação para esta formação. O que é que vamos fazer? Ao escolher este título, nós procuramos direcionar ao coração dos ouvintes, dizendo que se publicou na web, como é que vai preservar estes conteúdos. E, portanto, o objetivo que vamos fazer, que vamos procurar nesta formação, nesta Semana da Ciência e Tecnologia, que felizmente, entre 600, mais de 600 iniciativas, incluía também esta iniciativa, que é falar sobre a preservação web. Portanto, vamos procurar nesta formação atingir o objetivo que eu formulei desta forma, nesta frase, que é pesquisar conteúdos no arquivo.pt e gravar páginas à sua escolha para serem preservadas. Portanto, por um lado, vou mostrar o arquivo. Vou falar do arquivo. Vou mostrar até como o arquivo desenvolveu alguns projetos de preservação e com destaque para a preservação dos resultados da investigação científica. Isto vai ser um tópico que vou desenvolver um pouco mais nesta apresentação. É um conteúdo praticamente original, como não se fala nos outros vídeos que o arquivo já tem falado. E, finalmente, dar, assim, umas dicas muito práticas para, já no final desta tarde, a partir das três da tarde, poderem experimentar, fazer umas gravações no vosso próprio computador, guardá-las num formato normalizado, até partilhar com alguém. E, assim, começar a ter uma experiência de como é que se faz preservar. A forma de colocar a questão dos arquivos da web é pela via da efemeridade que está indexada a esses conteúdos. Mais do que ao papel, por exemplo, que é um conteúdo mais resistente, embora não seja dos mais resistentes. E, assim, por comparação ou contraste, temos a Gazeta de Lisboa, já nesta versão digitalizada, um jornal do século XVIII, e que continua a ser acessível precisamente porque não só se conservou o papel, mas também se replicou e se criou um outro formato digital que permitisse às pessoas acederem através da internet. Portanto, preservar a isto, quanto mais formatos, melhor, e até quanto mais informação for anexada a esses conteúdos, melhor, neste caso, um conteúdo que já foi enriquecido com outros comentários. Por contraste, dizia eu, o diário digital, diariodigital.pt, se forem à internet, aí tem os vossos computadores, podem experimentar. Foi um jornal que foi criado em 1999, diário exclusivamente online, era uma experiência nova, em que as notícias eram publicadas nas cidas digitais, já para a web, e passado pouco tempo, em 2017, deixou de haver continuidade a este jornal online, a este contraste de 200 e tal anos. Portanto, vemos que esta experiência nos toca a todos, que é procurarmos conteúdos não web, e precisamente aquilo que queríamos encontrar, por vezes não encontramos. Este é o nosso slide mais famoso, é o slide dos 80%, que mostra esta evidência, esta experiência, que é a maioria dos conteúdos que publicamos online, muda ou desaparece muito rapidamente. Isto não tem variado, há 20 anos para cá, está mais ou menos neste valor. E então, outra analogia é tal como existem serviços, sistemas, estruturas, para preservar conteúdos como livros, e podíamos dizer o mesmo dos museus ou dos arquivos, ou até de outros artefactos também, para preservar a web, criou-se um sistema mais adequado para preservar conteúdos publicados online. E esse sistema é arquivos da web. Em Portugal temos o arquivo .pt. Então, vou fazer-vos agora uma visita guiada ao arquivo .pt, muito rapidamente. Nós esperamos sempre que o arquivo seja conhecido, tão conhecido como outros meios de comunicação, mas sabemos que os arquivos, por vezes, estão também nas instituições, são serviços menos conhecidos, só se recorre quando precisamos mesmo deles. Fisicamente, cá está o espaço onde nós habitamos, é no campus do Lunec, na Avenida do Brasil, em Lisboa, é um espaço muito agradável, e também é neste espaço que eu quero dizer-vos estas coisas sobre o arquivo .pt, que é um arquivo público, um serviço de preservação, que atualmente é operado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, portanto, é um serviço de todos, muito voltado para a Ciência e a Tecnologia, mas partilhado com todos os cidadãos, todos podem aceder. A missão do arquivo está formulada no Decreto 55-2013, que é a Lei Orgânica da FCT, e a expressão que lá está, a missão é preservar a internet portuguesa. Entende-se os conteúdos publicados na web, e aqueles que são da internet e são privados, nós não fazemos isso, por isso aqui a internet entende-se mesmo aqueles conteúdos públicos, o espaço público da comunicação. É uma casa aberta, julgo que algumas pessoas que estão a ouvir já tiveram a oportunidade de passar por cá, até em alguns eventos, nós já organizámos dias da preservação digital, em novembro, aqui neste espaço esperemos poder fazer isso futuramente, mas considerem esta casa também vossa, e contatos, mas sempre for preciso. Como percebem, o arquivo é uma estrutura considerável, um arquivo, para ser um arquivo nacional, de sites web, tem estes valores, portanto 28 milhões de sites, este valor em terabytes, em formato comprimido, portanto na verdade já passa de um petabyte, o nosso arquivo não é dos maiores, o maior é o Internet Archive, que tem 500 e tal petabytes, portanto nós somos um arquivo relativamente pequeno para a escala nacional, relativamente pequeno à escala internacional, mas em Portugal, além de sermos o único, somos uma estrutura importantíssima com a preservação da web. Beneficiamos do facto de estarmos nesta casa, uma casa da tecnologia, onde existem outros serviços, como a Biohono, que apoiam a investigação, e também na área da informática e dos computadores, beneficiamos de já haver um centro de dados que nos apoia quando precisamos que nos instale em máquinas, ou nos tratem da questão das redes, todas essas questões, deixando a nós a equipa do arquivo, que é uma equipa muito pequena, como vêem, além do gestor da nossa área de serviços avançados, depois o Daniel Gomes, que esteve na criação do arquivo em 2007, faz agora 15 anos, o resto são três desenvolvedores e eu, curador digital, não na parte da engenharia, mas na parte da comunicação com a comunidade. Contem sempre com a nossa equipa, pequena mas generosa, para qualquer questão. Ora, o que é que faz o arquivo? O arquivo preserva os sites ao longo do tempo. Eu aqui recolhi esta página com um look, com uma aparência antiga, e veem como é interessante podermos voltar atrás a páginas que, segundo a lógica da publicação na web, já teria desaparecido há muito tempo, ou então estaria num computador velhinho, alguros perdido lá no Instituto Politécnico do Beja. e podem fazer esta experiência de entrar no arquivo e navegar nestas páginas. Nós não fazemos só print screens, os links funcionam, como nós recolhemos a informação em forma do código dos sites, depois conseguimos fazer que eles se comportem de uma forma semelhante àquela que se comportavam com a mesma experiência de utilização, por exemplo, lá em 2010, neste caso, da Biblioteca do Escité. E isto já vão vendo as potencialidades que pode ter e as ideias em que podem aplicar este tipo de memória que o arquivo disponibiliza para toda a gente poder aplicar nas suas organizações. Aqui o Politécnico de Santarém, em 2015, vêem a prioridade da internacionalização dos institutos politécnicos e é um fenómeno interessante e que pode ser comprovado através destas páginas antigas. O então do IHMT, em 2010, em que há informação sobre projetos, sobre pessoas, sobre prioridades, sobre até o tipo de design que era usual ter-se nos sites e outras coisas que se podem procurar aqui. Portanto, isto é uma mina, não é? Toda esta informação pode ser minerada, como se diz. E pode ser acedida de diversas formas. O arquivo tem tido uma preocupação muito grande em dar estas formas de visualização. Neste caso, é uma tabela das recolhas que o arquivo tem do site do IHMT. Reparem uma coisa. Se percorrerem aqui estas, se olharem com atenção, cada data foi um... Passámos lá pelo site e para este endereço temos uma cópia nessa data. Reparem num ano quantas vezes é que nós recolhemos o site. Ou quantas vezes recolhemos este endereço em concreto. Reparem que em 2021, janeiro, março... Todas já não recolhemos em fevereiro. Em 2012, pior ainda, em 2012 só temos uma cópia desta página. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, por um lado, há um histórico e, por um lado, dá para, nas vossas organizações, poderem usar esta visualização rápida para avaliarem se o vosso site está a ser preservado como gostariam ou se talvez era preferível ou era necessário terem recolhas mais frequentes porque têm notícias novas todas as semanas, por exemplo. E, então, como o arquivo habitualmente recolhe os sites de Portugal, os terminados em .pt e mais alguns com outros domínios, três ou quatro vezes por ano, provavelmente para a vossa organização, na maior parte é suficiente, mas, em alguns casos, pode não ser suficiente e, então, isto é uma forma de verem rapidamente quer o que o arquivo tem, quer o que o arquivo não tem e que precisariam. Porquê? Porque, hoje em dia, é possível às organizações fazer uma gravação mais granular, uma gravação mais personalizada, querendo... Nas vossas organizações podem fazer isso. Espero ter tempo de eu poder mostrar nesta hora. O arquivo permite pesquisar por texto. Eu aqui coloquei José Seramago e, à maneira do Google, tive uma lista de resultados. Isto é uma coisa muito boa. Se for a um Internet Archive, por exemplo, não têm esta funcionalidade de pesquisar por texto. ou sabem o endereço ou não o encontro, não é verdade? Quem é que se lembra dos endereços? H-A-T-A-T-A-P, H-A-G-B-A-R-A... Os endereços, por exemplo, são muito longos. Daí que esta forma de pesquisar no arquivo é muito fácil para promover a utilização. Por isso, quem tem alunos, não deixe de convidar os alunos a experimentar o arquivo, a fazer pesquisas. Não deixe de experimentar e ver como pode refinar a pesquisa limitando as datas, escolhendo tipos de fecheiros, experimentando como pode encontrar a informação do passado. E o arquivo tem esta informação aberta, coisa que em muitos outros arquivos de outros países não só não têm. em pesquisa de texto, como os conteúdos estão fechados. Temos também pesquisa de imagens. Se pesquisar José Seramago e escolher imagens, o que houver das imagens publicadas nos sites é possível ter algumas pistas. Eu gosto pessoalmente muito da pesquisa de imagens. São más imediatas. Vamos, dão-nos pistas para encontrarmos os conteúdos, não é verdade? Então, é uma funcionalidade desenvolvida por um dos nossos desenvolvedores, o André Mourão, um investigador da EFCT, na Caparica, da Nova, que trabalhou connosco há algum tempo e implementou aqui esta pesquisa de imagens, que tem muita informação. Isto, que nós mostramos aos utilizadores, é uma forma rápida, mas lá atrás tem um manancial de informação que dá para ser explorada também por APIs, portanto, por uma interface de utilização de processamento automático. Portanto, uma coisa própria que as máquinas podem ler e produzir outras coisas. Saibam que também é possível fazer isto no arquivo e que o arquivo tem esta ferramenta, que são as APIs do arquivo, prontas para os investigadores a utilizar. Nós estamos a receber muitos utilizadores que, há alguns investigadores que têm vindo cá ao arquivo porque precisam de processar milhões de URLs, milhões de páginas de texto. Então, nós dizemos, sim senhor, usa as nossas APIs e estão disponíveis para investigação. Porque, como sabem, as APIs o que é que são? São uma espécie de informação ou de código que é fornecido para a comunidade fazer as perguntas, fazer os pedidos ao arquivo de uma forma automática, mas em larga escala. Portanto, isto permite processamento em larga escala, permite associar a ideias que os investigadores gostam muito, como a inteligência artificial, big data, todas essas chaves grandes, o arquivo que têm disponível para a comunidade. Mesmo que nós não usemos, nós, como eu, que sou da área de biblioteca ou das humanidades, não terei tanta facilidade em usar, mas consigo que, no âmbito de uma equipa, alguém use e eu posso ajudar essa pessoa a fazer isso. O arquivo também tem umas ferramentas que permitem melhorar as páginas antigas. Neste caso, é um exemplo em que uma página estava guardada, mas faltava uma imagem e, então, no lado direito, nas opções, há muita coisa a descobrir, completar página e ir lá buscar as páginas que são necessárias. Uma página, quando se encontra no arquivo, pode ser utilizada como anexo, como fundamento para referenciar em trabalhos de investigação científica. Imaginem que alguém faz um trabalho na área da comunicação sobre um jornal ou design e quer, na sua tese, no seu trabalho, documentar isso, dizendo que, num determinado dia, numa determinada hora, aquela página estava deste modo. Em vez de apresentar um print screen, tem também, no lado direito, uma funcionalidade que permite imprimir a página independentemente da altura do comprimento que ela tiver e até exportar em PDF e pôr como anexo numa tese. Portanto, tudo estas coisas que eu estou a mostrar, saibam que existe e transmitam à vossa comunidade. Nós damos toda a informação que é possível dar, tão aberto quanto possível. Não é assim o lema do Open Access. É assim que nós fazemos. Nós temos listas para os investigadores acederem e verem que recurso é que nós temos, de tudo o que nós recolhemos, desde que o arquivo começou a funcionar em 2007, 2008 e até aquelas colações que foram doadas ao arquivo e que têm conteúdos anteriores. E muitas mais coisas. Também temos os índices que agora estamos a preparar para desmobilizar os investigadores. Neste link que está cá em baixo, toda esta informação está acessível. e esta informação chegará até vós para que vamos disponibilizar estes slides depois da apresentação. Casas de uso do arquivo. Para que é que serve o arquivo ou para que é que tem servido? Vou mostrar-vos os trabalhos vencedores do arquivo do prémio arquivo.pt 2022. É um prémio anual, já se faz há cinco anos. e este ano o vencedor foi um trabalho chamado arquivo ifan.parlamento.pt é o meu parlamento que foi construído usando, utilizando a API do arquivo. O autor era um doutorando do Isqueté é um doutorando do Isqueté e fez este trabalho em que ele produziu um site que agrega notícias de dois de duas fontes. Uma é os dados abertos do site do parlamento portanto do site da Assembleia da República como fonte e a outra o arquivo.pt O que é que tem em comum? Tem notícias de intervenções políticas dos deputados dos líderes partidários e tem notícias da atividade legislativa tudo o que é público. Ele construiu este trabalho e foi o primeiro classificado do prémio arquivo.pt ganhou 10 mil euros. Na próxima quinta-feira no Teatro de Itália ali nas Laranjeiras em Lisboa haverá uma firmória de entrega de prémios deste ano portanto do prémio do arquivo.pt dos mulho 22. É um prémio a que toda a gente pode concorrer e vai em trabalhos das mais diversas origens e com os mais diversos sistemas. Este é um trabalho de é um trabalho de processamento de linguagem natural podemos dizer assim mas o tema é um tema que está relacionado com a saúde e também com comportamentos sociais que é a estigmatização das doenças nos discursos quando nos discursos se usa nomes de doenças para classificar acontecimentos que não tem nada a ver dando assim carregando o estigma de algumas doenças neste caso a esquizofrenia vejam neste link aqui ou então em arquivo.pt barra prémios todos estes conteúdos interessados estes casas de uso que eu estou a mostrar e que foram feitos utilizando o arquivo processando a linguagem o texto que o arquivo tem este é um foi o terceiro classificado e é um outro trabalho arquivo público portanto este trabalho anterior que eu mostrei foi da Universidade de Aveiro fui um mestrado no âmbito do mestrado e este aqui foi do Instituto Politécnico de Tomar e o aluno estava a preparar-se para entrar no Instituto portanto estão a ver como o prémio é abrangente e não olha a níveis académicos nem a temas já houve prémios com temas das humanidades relacionados com história com psicologia portanto é que isto é uma coisa a divulgar também nas vossas comunidades o arquivo público é um agregador de notícias mas com uma categorização com uma aplicação de uma semântica digamos assim que permite uma descoberta do histórico do jornal porque o arquivo tem notícias porventura o jornal já nem as tem então é uma forma de utilizar o arquivo para reconstituir o histórico de uma organização vou mostrar rapidamente este slide para seguirmos em frente o primeiro prémio Major Minors foi da Universidade de Domingo e é uma ontologia uma ontologia sobre as minorias em Portugal o segundo como estão a ver tem ali algo já vosso conhecido que é que é a aplicação de um grafo portanto de uma representação visual da relação de oposição entre diversas personalidades neste caso política de política por isso chama-se política e isso é muito interessante também este trabalho e um outro de webdesign mas do ponto de vista da análise do conteúdo feito por uma aluna também no âmbito do mestrado da Universidade de Coimbra sobre as primeiras páginas de jornais online portugueses descobram tudo isto em arquivo.pt barra prémios vou mostrar-vos um que eu vou mostrar-vos porque eu uso muito e pode ser resútil foi em 2020 o segundo classificado construí uma extensão chama-se extensão arquivo.pt eu uso muito no meu browser tenho assim tenho lá no cantinho como sabem uma extensão é uma funcionalidade que se adiciona ao browser lá no lado direito e então esta extensão o que é que permite? permite-o estar a trabalhar normalmente com qualquer site mas de repente preciso ver o arquivo então em vez de estar a escrever na barra do browser arquivo.pt e clicar e entrar uso a extensão e ao clicar aqui o José Seramago vou obter salto para o arquivo imediatamente e pesquiso logo aí se forem à Chrome Store portanto à loja do Google Chrome escreverem arquivo.pt encontram esta extensão arquivo.pt estamos nos casos de uso não é verdade? no arquivo há lá um botãozinho um botãozinho que é pesquisar por páginas por imagens e por narrativa este foi um trabalho foi o primeiro vencedor em 2018 dos prémios do arquivo em que eu coloco por exemplo Lula da Silva e ele gera faz um processamento lá atrás está um serviço mantido pelos vencedores desse prémio e gera uma linha temporal sobre aquele assunto que é uma forma de eu rapidamente ter uma visão sobre um determinado tópico portanto nas vossas organizações promovam isto entre os professores entre as vossas comunidades e porque não se tiverem alguma ideia podem concorrer terminei a primeira parte vou agora rapidamente para o segundo ponto que era como é que o arquivo preserva resultados da investigação científica eu encaixei aqui este este tópico por estarmos na semana da ciência e tecnologia e portanto para valorizar para mostrar que o arquivo é um serviço primariamente e sobretudo direcionado para as instituições do ensino superior e para o serviço dos investigadores portanto aqui no arquivo.pt estão em casa peçam ajuda façam propostas de trabalho contem com a equipa do arquivo para ajudar-vos nesse processo e o caso que quero mostrar aqui é que o arquivo desde 2015 tem tido uma preocupação de guardar sites de projetos científicos de projetos de investigação porque como o próprio nome indica a história é sempre semelhante os investigadores construem desenvolvem projetos publicam no site preparam um site para apresentar o projeto colocam lá algumas notícias algumas referências até colocam lá ligações para para conteúdos tornados públicos PDFs e há conteúdo que está no site num contexto muito interessante com más informação que não está em mais lado nenhum os projetos acabam acaba-se o financiamento o site desaparece ninguém recolheu a realidade é esta e portanto a própria investigação que eles desenvolvem às vezes quando refere conteúdos na web e esses conteúdos já desapareceram se é um artigo científico depois quando vamos lá clicar e recebemos uma resposta esta página não existe há uma parte da cientificidade da capacidade de podermos verificar que se perde daí que o arquivo tomou esta iniciativa de guardar o mais possível todas as páginas todos os sites de projetos financiados pela União Europeia porque a União Europeia ela própria não tinha na altura capacidade para o fazer então nós adiantámos até como forma de contribuir e também de aprendizagem como sabem os programas europeus já vêm de longe o que nós fizemos foi identificar os sites destes projetos sabendo que muitos deles por contraste à medida que o tempo avançava quanto mais projetos havia menos URLs proporcionalmente eram guardados cada vez mais se publicava na web e cada vez menos se guardava essa web esses conteúdos publicados na web então o que é que nós fizemos fomos ao data portal onde estão lá os resultados dos projetos e reparamos que 92% dos projetos por exemplo do FP4 a FP7 na base de dados da União Europeia que há acordos estavam vazios naquele campo onde se devia pôr site do projeto não havia lá nada vou mostrar-vos aqui um print desta nossa experiência isto é um excel que está lá que podemos fazer o download reparem nesta coluna a coluna capa aqui esta coluna capa project URL portanto o URL do projeto tem os outros dados sobre o projeto e quando chega à vez de indicar qual é o projeto uns indicam outros não indicam nestas primeiras linhas até os projetos estão bastante a coluna dos projetos está bastante bem preenchida mas reparem que já começa ali a vir alguns em branco se formos considerar 20 mil linhas que é mais ou menos ou 12 mil linhas que era o que isto tinha mais ou menos agora não recordo bem muita linha estava vazia nestes projetos então o que é que o arquivo fez? usando todos os outros dados dos projetos como o título ou referência ou então o acrónimo do projeto fizemos o que qualquer pessoa faria se quisesse encontrar o site do projeto procurava no Google a ver se ainda lá estavam mas fazer isto para 12 mil linhas tem que ser de uma forma automática porque é muita quantidade e foi o que nós fizemos demos um processamento automático para encontrarmos tudo o que tivesse a ver com aqueles projetos com aquele título com aquele acrónimo por exemplo nós fizemos esta pesquisa e o resultado foi excelente encontramos milhares de sites 53 mil sites 52 milhões de fecheiros gravámos e obtivemos esta quantidade 7 terabytes e melhorou muito a preservação destes websites pelo menos num lugar estes sites têm uma cópia que é no arquivo.pt acho que este foi um grande contributo se forem procurar este site ele mesmo que esteja na web certamente também está no arquivo.pt mesmo que desapareça da web no arquivo.pt ele vai permanecer com certeza mais tempo e é isto que nós fazemos este é um exemplo de um site que já desapareceu mas que pode ser encontrado no arquivo e reparem como isto foi como isto beneficiou como isto beneficiou a comunidade no portal no portal da União Europeia eles colocaram uma referência para o nosso trabalho para o trabalho que o arquivo.pt fez ou seja eles têm lá o Excel com aquela coluna do URL dos projetos incompleta mas indicaram que no arquivo podem encontrar aqueles sites preservados para aqueles projetos aquela coluna já completa e esses dados também foram partilhados no dados.gov que é uma plataforma de dados abertos do governo nós temos tudo isso lá e a comunidade pode aceder aos projetos de resultado de projetos científicos aí tudo isto nós fizemos o processo a forma como identificámos como gravámos está documentado na nossa conta GitHub como sabem é um repositório de código onde nós documentamos de forma aberta tudo aquilo que fazemos sobretudo os desenvolvedores cá do arquivo têm aqui tudo isto portanto isto é um trabalho que estamos a continuar a fazer também em 2022 fizemos com H2020 tivemos 46% de sites que já começaram a preencher aquela coluna significa que houve aqui uma sensibilização as pessoas já estão mais sensíveis a colocar endereços de websites sempre que lhe aparece um formulário a pedir por favor indique em que indique em que lugares em que endereços publica conteúdos sobre o projeto as pessoas já vão preenchendo essa coluna e ainda bem e ainda bem que o fazem porque nós continuamos a preservar continuamos a enriquecer a nossa base com conteúdos sobre resultados de projetos e continuamos a poder dar à comunidade tudo isso tudo isso que nós fomos preservando neste caso este slide para os projetos do H2020 2020 só um parênteses agora nós fizemos isso para os projetos europeus e podem perguntar e para os projetos nacionais nós para a FCT morando na casa da FCT portanto o arquivo é operado pela FCT nós também fazemos obviamente isto para aquelas indicações para tudo que a base da FCT pode disponibilizar começámos por identificar os resultados dos projetos que estavam lá no site da FCT que os investigadores preenchem quando preenchem o relatório dos projetos sabemos que aqui há uns anos atrás os investigadores não davam muita informação sobre os lugares onde publicavam informação sobre projetos felizmente agora já o fazem em 2020 colocou-se lá um formulário nos relatórios de progresso e nos relatórios finais convidando os investigadores a colocarem lá os endereços dos sites onde têm coisas publicadas depois nós vamos lá buscar esses endereços que eles colocaram e fazemos uma cópia no arquivo para assegurar que no futuro esses resultados estão acessíveis e com o PT e Cris temos essa colaboração com outras equipas com outras equipas aqui da casa e no futuro pretendemos fazer mais ainda todos aqueles PDFs do Recap e todos aqueles trabalhos científicos que no fim têm referências a conteúdos da web tudo o que tiver no HTTP qualquer coisa nós procuraremos gravar tudo isto e este é o contributo que o Arquivo.pt tem dado para a preservação dos resultados e do que se faz de ciência em Portugal isto era justo dizer-lhe nesta semana da ciência e tecnologia e dizer-lhe que o Arquivo disponibiliza tudo isto à comunidade nós também temos mostrado tudo isto através das nossas exposições em linha não só isto é uma pequena exposição sobre projetos de investigação científica um site simples em que procuramos fazer um highlight em que procuramos chamar a atenção para a importância de gravar o fruto do nosso trabalho nós estamos acho que neste tempo temos um quarto de hora e era o que eu tinha previsto era dedicar um quarto de hora a este dez minutos a este tópico porquê porque se eu falei até agora do que o Arquivo faz a partir de agora eu quero falar do que nós podemos fazer nós podemos fazer muito nas nossas organizações para preservar de uma forma mais granular mais adequada com mais frequência com mais pormenor se nós quisermos os conteúdos de interesse para a própria organização e é isso que eu vou mostrar a seguir as equipas de comunicação ou então as pessoas do arquivo ou da biblioteca quem puder dedicar um pouco a gravar as páginas web pode ir a fazê-lo porque está a fazê-lo de forma consistente para o futuro então vou mostrar-vos a primeira coisa que vou mostrar é a seguinte a primeira ferramenta que eu aconselho é uma coisa chamada grave páginas ou ainda um serviço safe paginal é um serviço de gravação na hora que o arquivo preparou e que permite fazer isto que aqui estão a ver que é gravar as páginas que nós queremos que sejam gravadas diretamente no arquivo estão a ver que estou aqui a clicar nas notícias do IHMT e ali um botão ali no canto direito um botão vermelho está a dizer que o arquivo está gravando quando acaba a minha gravação eu termino e o que aconteceu é que uma vez gravado este conteúdo está já do nosso lado do arquivo eu vou repetir vão ali e procuram grave páginas ou então save page now é assim que se chama este serviço colocam o endereço que querem gravar e navegam normalmente clicando rodando a página e eu neste caso prefiro e aconselho a gravar notícias se forem para gravar muitas abrindo nova tab porque assim não me perco não saia do contexto e o que está a acontecer é que ao fazerem isto no vosso computador na verdade estão a correr um serviço deram o link e estão a correr um serviço em que esse conteúdo está disponível no arquivo e amanhã ou daqui a dois três dias porque demora um pouco a processar estes conteúdos que inseriram e que foram clicando estão já gravados no arquivo eu penso que isto é muito bom para para salvarem páginas importantes de um evento ou de uma página em que tem uma referência uma notícia referente ao vosso trabalho dá para fazer um web clipping diretamente no arquivo e eu julgo que isto é muito útil experimenta já no vosso computador portanto não se esqueçam é no botão no botão do lado esquerdo aí no arquivo aqui eu vou mostrar outra vez terminar aqui botão do lado esquerdo ali menu gravo páginas e basta introduzir o endereço que querem gravar neste caso eu introduzi do IP de Santarém muito bem adiante eu quero mostrar outra coisa aqui é alguém pode dizer Ricardo mas eu gravo e fica no arquivo e se eu não quero que fique no arquivo se eu quiser que fique no meu computador e este que vamos ver a seguir eu aqui coloquei um print da página para onde nós vamos agora é chamada Web Recorder é uma aplicação aberta toda a gente pode utilizar nós conhecemos o autor ou a equipa que desenvolve isto é apoiada pela comunidade internacional é do melhor que há atualmente a nível de tecnologia para gravar as páginas web e funciona no vosso próprio computador portanto vamos nas demonstrações que vou fazer já a seguir vamos ver se conseguimos aí nos vossos computadores fazer isto mas se não conseguirem agora eu dou-vos depois este documento e vão ter a demo primeiro isto é uma extensão há muitas pessoas que não gostam de instalar extensões no browser outras não podem para as que não podem peço que quando chegarem a casa experimentem no vosso computador e para as que não gostam de o fazer peço que arrisquem é muito simples vou mostrar-vos como instalar uma extensão uma extensão como disse há com o Budonzinho que vai ficar na barra do browser mas aqui queremos mostrar uma coisa nós vamos gravar coisas para o nosso computador certo então eu vou chamar-lhe meu arquivo da web e o que eu vou fazer é nós vamos gravar no nosso computador armazenar nesta coisa que chamei arquivo da web e depois no meu computador vou reproduzir o que eu gravei mas vamos agora ao que interessa que é instalar instalar portanto vou vou instalar no meu no meu browser como sabem os sites são lidos por browsers não sei qual é que usam qual é destes sinais há muitos browsers tem o Opera tem o Edge tem o Chrome não funciona no Firefox e quem tem o Safari tem que usar o Edge instalar o Edge bem então é o seguinte escrevem no vosso ecrã o Web Recorder e vão para este site que já vos mostrei eles têm diversos serviços um que lê que é o que nós vamos usar que é o que é o peço desculpa o Archive Web Page então nós vamos instalar esta esta extensão Archive Web Page a ferramenta que vamos utilizar para gravar os sites instalar instalamos peçam ajuda a algum colega se tiver dificuldade em instalar a extensão Archive Web Page que é uma das ferramentas do Web Recorder a bolinha desapareceu mas para ficar visível ou carregar ali naquela peça de puzzle ela já vai ficar visível uma vez que está visível basta entrar naquela casinha e pronto e já estamos dentro do Archive Web Page prontos para começar a gravar já estamos prontos para começar a gravar vamos começar então vamos começar então a gravar como dizia vou ali à extensão Archive Web Page que eu já instalei eu aqui já gravei muitas coisas a primeira coisa que eu vou fazer vou criar uma pasta para a minha gravação criei uma pasta para a minha gravação criei uma nova pasta para a gravação e agora vou colocar o link que eu quero gravar neste caso do EHIMT e pronto bastou colocar ali o link já está a gravar vídeos tudo o que a página tem tudo o que eu fizer na página todas as minhas interações já estão a ser gravadas nesta extensão que se chama Archive Web Page e que podem instalar no vosso navegador no vosso no vosso browser acabou de gravar eu paro a minha gravação obtive 43 MB muito rapidamente a página do EHIMT está gravada no meu computador sempre que um perco nesta aplicação carrego ali na casinha e pronto aqui tem já uma gravação histórica e eu posso ver se ficou bem gravado ou não aqui já estou a ver muito bem está bem gravado sim senhor e veem que é uma gravação histórica já foi há algum tempo gravei esta manhã para vos demonstrar como a página de uma das instituições organizadora deste evento depois de ter gravado eu vou obter para o meu computador a minha gravação e vou então descarregar num formato normalizado que é um formato próprio para arquivos da web é um formato que se virem ali W-A-R-C um formato ARC ou então termina com Z no fim descarregam estes dois formatos que são formatos próprios para os arquivos da web eu estou a dizer isto de uma forma muito superficial porque nós temos um módulo de formação onde isto se explica mais eu aqui vou parar a minha a minha demonstração andar aqui um pouco para cá portanto nós temos uma formação mais específica para para esta para esta operação que é gravar sites localmente mas julgo que com estas indicações podem arriscar experimentar instalar a extensão archive web page no vosso computador até mesmo esta tarde e experimentar gravar uma página e tirar de lá fazer o download de uma desta gravação que fizeram neste formato aqui nestes nestes formatos descarregam para o vosso computador e tentam ler e tentam reproduzir ora vamos lá ver como é que vamos fazer para reproduzir vou continuar aqui a minha gravação para reproduzir nada mais simples sabem na se vocês escreverem se escreverem no vosso no vosso browser vou aqui voltar atrás aqui um pouco peço desculpa por esta quebra aqui muito bem a leitura de um site no próprio computador é uma leitura muito fácil de fazer neste serviço e é um serviço que se chama replay web page se inscreverem no vosso browser replay web page vão obter este serviço que só funciona no vosso computador os dados não saem daí em que simplesmente carregam de volta aquele fecheiro que gravaram e o fecheiro que gravaram vai ser reproduzido no vosso computador e se enviarem para alguém aquele fecheiro que fizeram download a pessoa para quem enviaram vai poder ler o fecheiro que enviaram o fecheiro gravado usando apenas este replay web page que é esta ferramenta que lê os fecheiros gravados isto funciona de uma forma muito semelhante no arquivo .pt são ferramentas que nós também utilizamos para reproduzir os websites portanto gravam com este arquivo web page e conseguem reproduzir as vossas gravações localmente portanto o que eu desejava como conclusão é que nas vossas instituições quer como mediadores as pessoas que trabalham nos serviços das instituições quer como professores ou alunos ou investigadores é o desejo de que usem os conteúdos da web nas vossas investigações sob pena das vossas investigações ficarem incompletas se não referirem conteúdos dos últimos 20 anos sobretudo nas humanidades isso acontece muito que usem conteúdos da web que se familiarizem com o arquivo .pt que saibam que podem contar com este serviço público e aberto e que também colaborem e percebam como é que isto funciona gravando no vosso computador experienciando vendo como é que os conteúdos da vossa organização podem ser melhor gravados termino a minha apresentação deixando esta referência arquivo .pt barra livre que foi publicado sob a direção do nosso gestor do arquivo .pt Daniel Gomes mas com um panorama mundial dos arquivos da web com textos muito interessantes e destas algumas referências farei chegar a cada um estes slides que vos apresentei e deixo agora espaço aberto a questões muito obrigado Obrigada Ricardo Não há questões? Eu tenho uma questão Ricardo Sim, com certeza Quando estou a fazer a gravação usando aquele menu CFPG Exatamente Quando é que eu sei quando é que eu devo parar a gravação? Como o serviço funciona todo do lado do arquivo Há ali um conjunto de informação que escapa que nós não damos que nós estamos a dar Diria que termina a gravação quando acha que houve tempo para o conteúdo ser descarregado no browser Aquela gravação é uma gravação que se chama baseada em browser ou browser based Nós não gravamos os fecheiros copiar de um lado para o outro Nós deixamos que o conteúdo descarregue no browser e aquilo que é descarregado no browser tudo o que acontece todos os cliques todos os comportamentos todos os eventos são gravados Por exemplo se for um vídeo um vídeo que tenha 5 minutos um vídeo do YouTube dizendo já que o YouTube tem as suas coisas conseguimos gravar os vídeos nem sempre é possível reproduzir mas conseguimos gravar se um vídeo tem 5 minutos deixam correr o vídeo até que ele descarregue completamente O vídeo do YouTube não descarrega todo de uma vez tem uma barrinha cinzenta que vai progredindo progredindo esperam que aquela barrinha cinzenta chegue ao fim Pronto Noutros casos se for o Twitter por exemplo vão correndo o Twitter verticalmente até onde acharem que é necessário Eu não fiz esta demonstração mas o arquivo tem informação que permite é o módulo 4 com mais tempo uma hora ou duas se for localmente com 10 a 15 pessoas ou até 20 pessoas fazermos um mãos na massa era interessante porque estas coisas eu estou consciente eu mostrei fiz uma pequena demonstração do web recorder daquela coisa da extensão arcaio web page mas fica a sugestão mas se for experimentando é que se aprende realmente não é com um vídeo de um minuto com uma interface nova com muita coisa a acontecer ao mesmo tempo de qualquer maneira é um desafio usem o safe paginal do arquivo para gravar páginas na hora e o safe paginal para experimentar perceber como é que funciona a gravação nos vossos computadores eu tenho também uma dúvida primeiro tudo a dúvida desta podemos disponibilizar esta sessão refletir esta ferrada do reply web page certo para a leitura da página quando nós utilizamos o serviço de gravar como é que nós depois definimos qual é a pasta onde guardamos no Z porque ele aparece com o gravar mas põe uma pasta automática criamos nós essa pasta criamos nós e dizemos aqui normalmente vai para as transferências para a pasta para a pasta download eu aqui exemplifiquei como o meu arquivo da web porque é a ideia que nós temos passado na nossa formação são 3 horas mas eu posso prolongar um pouco mais o que for necessário as perguntas sei que as pessoas estão a trabalhar e que não podem prolongar assim tanto mas eu posso eu posso estar o tempo que precisarem mais algum tempo e é o seguinte portanto gravamos com o archive web page está no nosso computador está dentro daquela extensão mas para tirar as coisas de lá num formato preservável que inclusive se pode enviar para o arquivo e funciona nós temos uma experiência do arquivo municipal de Sines que há mais de um ano estão a gravar localmente páginas de interesse para a Câmara Municipal de Sines e depois enviam-nos os fecheiros o ARCS aqueles fecheiros standard para o arquivo o que é que nós fazemos integramos no arquivo e ficam disponíveis no arquivo enviam-nos uma cópia não é e é isto que eu quero dizer que o que gravam localmente nos vossos computadores funciona não é não é não é não há um formato não estamos já no ponto de vista da brincadeira e da experimentação digamos assim aquele trabalho aquele tempo que investirem em guardar conteúdos naquele formato que é o formato standard val e a regra é conteúdos públicos é possível enviar uma cópia para o arquivo se querem disponibilizar esse esse conteúdo para ficar junto da vossa página aqui no arquivo podem enviar e também podem gravar conteúdos atrás de login não desenvolvi esse aspecto mas podia ter falado disso entram no arcavo web page entram fazem o login por exemplo numa conta do twitter como já estão logadas dentro do twitter quando vão gravar vão gravar já por dentro do twitter digamos já tenho alguns dados de perfil e tudo significa que podem fazer uma espécie de web clipping da vossa organização podem entre outras cópias podem ter e tudo isto é interessante para a organização ter os seus conteúdos até da intranet intranet exatamente guardados o que tem que fazer é separam aqueles que são da intranet ou que são atrás de login ou que guardam lá dentro guardam numa pasta vossa e os outros podem até disponibilizar e partilhar com a comunidade ou até enviar para alguém dizendo olha envio-te esta cópia tu podes reproduzir este ficheiro que te enviei podes reproduzir utilizando uma coisa que é e lembre-se o replay web page facilmente não convém os ficheiros serem muito grandes porque imaginem que gravam uma coisa que tem 500 megas terá que ser processado pelo computador uma coisa com 500 megas portanto façam pequenas gravações de uma forma rotineira imaginem por exemplo uma universidade normalmente tem a página inicial e tem notícias de destaque eu sei que os sites têm um próprio histórico em que tem notícias em que vamos andando aprofundando e tem de 2, 3 anos 4, 5 anos para trás muito bem mas uma coisa muito mais interessante e que não exclui a outra imaginem que faziam uma gravação semanal só da página inicial no fim do ano tinham 52 cópias da página inicial e assim ficavam com um espelho ficavam com uma gravação das notícias que naquele dia eram destaque na página da organização é este género de coisas que uma organização localmente pode fazer e que o arquivo não pode porque exige cuidado exige conhecimento o arquivo recolhe de 3, 4 vezes por ano os sites em geral em Portugal um pequeno grupo de sites todos os dias mas isso pronto era isto que eu não sei se respondi às vezes sim eu coloquei aqui no chat coloquei no chat um link que é um link de feedback em que agradeço aos participantes que rapidamente até depois de terminarmos esta sessão preenche um inquérito de satisfação de um minuto que muito nos ajuda a melhorar nós procuramos dar os melhores conteúdos adaptá-los como viram adaptei aqui alguns exemplos às vossas instituições procuramos que o conteúdo chegue mas precisamos de feedback a ver se conseguimos o objetivo de sensibilizar-vos de explicar-vos o melhor possível pronto obrigado só isto obrigado a Richard qualquer coisa foi bastante útil ninguém mais ninguém tem mais questões a colocar podemos terminar a sessão ok obrigada a todos pela vossa presença e obrigada mais uma vez chica Obrigado.